Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sarra e o bumbum no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com o bumbum no chão Quando ela joga seu bumbum no chão, 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 chão